Eu discuti com meu benzinho ontem à tarde Tem um tapa naquele rostinho lindo Ela saiu chorando de cabeça baixa Ela na curva da estrada foi sumindo Tive vontade de seguir os passos dela Meu coração não aguentava mais a dor Voltei pra casa e chorei a noite inteira Não conseguia esquecer o meu amor A minha vida é um inferno de amargura Não viverei distante do meu grande amor Meu bem foi embora, não sei onde está morando Se foi pra capital ou se foi pro interior Não sei se ela está distante ou está perto Só sei dizer que eu aqui não tenho paz Não sei se ela foi pro estado de São Paulo Mato Grosso, Paraná, Minas, Bahia ou Goiás Eu discuti com meu benzinho ontem à tarde Dei um tapa naquele rostinho lindo Ela saiu chorando de cabeça baixa Ela na curva da estrada foi sumindo Tive vontade de seguir os passos dela Meu coração não aguentava mais a dor Voltei pra casa e chorei a noite inteira Não conseguia esquecer o meu amor A minha vida é um inferno de amargura Não viverei distante do meu grande amor Meu bem foi embora, não sei onde está morando Se foi pra capital ou se foi pro interior Não sei se ela está distante ou está perto Só sei dizer que eu aqui não tenho paz Não sei se ela foi pro estado de São Paulo Mato Grosso, Paraná, Minas, Bahia ou Goiás